Me chamo Atinsled, tenho 42 anos, nasci aqui nesse lugar lindo e maravilhoso, né, que hoje, infelizmente, estava tudo poluído. Essas águas eram muito lindas, hoje em dia tem muita poluição e eu fico muito triste, né, pela nossa comunidade. E o que você queria, o que você quer para esse rio? Eu queria que as pessoas valorizassem mais aqui, porque por mim, a gente nem saía daqui, porque nós temos uma riqueza muito grande, que é esse rio, né, mas infelizmente, ninguém valoriza. Obrigada, viu?